A maior planície alagada do mundo, o Pantanal é quase sempre associado à abundância das águas. Mas entre o fim do inverno e o começo da primavera, enfrenta períodos de estiagem. Nesta época do ano, o fogo é uma constante desse bioma. Ainda assim, o tamanho dos incêndios neste ano surpreende pantaneiros e pesquisadores. A força das chamas assusta. O Pantaneiro já é acostumado com ciclo de cheia e de seca. E este ano nós vimos uma situação totalmente diferente. Só que nós não conseguíamos prever esse catástrofe que está sendo agora, essa dimensão desse fogo. Até agora, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Mas já existem algumas pistas importantes. A principal delas é que nos últimos dois anos, choveu muito pouco nestas terras. Em 2020, houve uma redução de 50% no volume normal e muitas áreas sequer alagaram. Nós temos aqui no Pantanal, Mato Grossense, a ocorrência dos três tipos de incêndio. Incêndios de superfície, que queimam sobre o solo. Incêndios de copa, que queimam todo o extrato arbóreo. E temos também o incêndio subterrâneo, que queima as raízes das plantas que estão no Pantanal. Então, muitas vezes, a gente consegue extinguir o incêndio. E quando a gente sai do local, ele ressurge um pouco mais à frente. Isso aqui atrás de mim é uma ponte. Era uma ponte, né? Uma das dezenas de pontes de madeira que existem aqui na Transpantaneira. Elas são fundamentais para que as pessoas possam circular aqui durante a época de cheia. O fogo veio com tanta rapidez e tanta intensidade que destruiu várias delas, como essa que está aqui. Esse ano foi essa catástrofe e nós não sabemos se isso, a condição climática permanece ano que vem. Vai ser a mesma coisa, por causa da sinergia com mudanças climáticas. Eu acho que agora os cenários são de extremos. Kátia conhece bem o Pantanal. Nascida em Poconé, passou a vida estudando esse bioma. Professora aposentada da Universidade Federal do Mato Grosso, hoje é também integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas. Kátia diz que os registros históricos mostram que nos últimos 40 anos o Pantanal viveu um período com fartura de águas. Mas que nem sempre foi assim. Eu sou daqui, eu me lembro, né, na fazenda dos meus avós, né, a gente passava por situação que a gente tinha um medo muito grande, né, porque não sabia, as pessoas mais velhas mulheres achavam que era final do mundo. Pela seca, pelos incêndios, né, animais morrendo. O grande incêndio desse ano promete não só ficar na história, mas também mudar a maneira como o Pantaneiro lida com o sul. Quando a gente trabalha de modo preventivo, né, você minimiza o impacto do desastre. Eu acho que a gente tem, assim como qualquer desastre, um incêndio florestal, a gente sim tem que pensar em trabalhar de forma preventiva. Cristiane Caetano tem agora a missão de tentar recuperar o tempo perdido. Superintendente do SESC Pantanal, o maior complexo turístico da região, ela sabe que não conseguirá fechar as contas. No momento em que a gente vive uma pandemia, né, com esses incêndios, então, esse ano vai ser um ano, tá sendo um ano muito difícil aqui na região. O impacto econômico é enorme, né. Nas últimas décadas, o Pantanal passou por uma revolução econômica. A pecuária extensiva foi perdendo competitividade e muitos produtores viram no ecoturismo uma maneira de manter suas propriedades lucrativas. A gente descobriu uma atividade no turismo, né, em 1989, meu pai abriu aqui, ele conseguiu nos manter aqui, né, com o turismo. Só do gado, naquela época dos anos 80, 90, só com gado, só com uma atividade, você não conseguia formar, ter os filhos na faculdade. Júnior é proprietário de um dos hotéis mais antigos e tradicionais instalados nas margens da Transpantaneira. Ele conta que este será o pior ano de operação do negócio. E pra todo mundo, né, todo mundo foi complicado. A crise econômica não atinge apenas os donos dos hotéis. Toda a cadeia está sendo impactada. Até agora o nosso futuro está bem parado. Meio difícil, né, porque não tem como. Além da fumaça, o fogo, veio a pandemia, né. E isso está acabando com nós aos poucos. Elisângela faz parte de uma comunidade de artesãos que trabalham com o barro. Fazem panelas, potes, esculturas, tudo para vender para as dezenas de milhares de turistas que visitam Poconé todos os anos. Com essa queimada, o turista vai vir ver o que é aqui no Pantanal, né. Então, a gente está se muito preocupado. As chuvas estão previstas para o final de setembro, início de outubro. Os pantaneiros esperam que elas acabem de vez com o fogo e que o Pantanal volte a ser o que sempre foi. Mas em tempos de mudanças climáticas, ninguém arrisca prever como será o próximo ano.